Ela é linda Se eu tivesse autoridade, eu libertaria todos os nossos escravos Eu amo você desde que eu vi naquele bendito trem É algo de menina teimosa Pelo visto ela não vai lhe obedecer nunca, senhor Anjo de bondade e flor de formosura Ai, 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 dê Joga bonito que eu quero aprender Ai, 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 dê Que ideia, gente? Ela é como a tréxica de os escravos Joga bonito que eu quero aprender Ai, 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 dê Joga bonito que eu quero aprender Sim, amor só